Então hoje, eu vou ensinar para vocês como que vocês fazem o backup das suas conversas do WhatsApp. Então, muitos dos celulares de vocês já fazem isso automaticamente, mas eu vou mostrar aqui as configurações para você saber, para você ter um controle, um poder maior sobre os seus backups, as suas conversas. Então, primeiramente, você vai acessar onde? Você vai abrir o WhatsApp, já que a gente está falando aqui sobre essas configurações do WhatsApp. Então, eu vou apertar aqui no WhatsApp, ok? E aqui eu vou apertar aqui em cima nas três bolinhas e depois em configurações. É nesse local onde a gente vai primeiro. Depois, você vai apertar em conversas, ok? Depois, você vai subir e aqui embaixo você tem backup de conversas. É nessa parte aqui que você vai entrar. Bruno, mostra o caminho de novo. Mostra sim, então vamos lá, vamos voltar a tudo. Então, primeiro você abre o WhatsApp, aperta aqui nas três bolinhas, aperta em configurações, depois você aperta em conversas, depois você sobe e aperta em backup de conversas, ok? Então, é nessa tela aqui que vai envolver a nossa aula, tá bom? Então, aqui, ó, vamos lendo algumas informações para a gente ir absorvendo, tá? Então, aqui está falando o quê? Último backup, ok? Quando foi o último backup? E aqui ele tem duas informações, local e Google Drive. E aqui o tamanho. O que seria isso aqui? É aquela informação que eu passei para vocês, né? Quando a gente fala backup das conversas do WhatsApp, primeiro ele é feito localmente. Então, é o que eu falei. O WhatsApp, ele vai pegar todas as suas conversas, vai compactar todas essas conversas, conversa individual e de grupo também. E aí, vai pegar todas essas conversas e armazenar ela localmente. Então, quando a gente fala local, é dentro do celular, ok? E também, depois, ele é salvo no Google Drive, que seria o quê? Na nuvem, ok? Então, primeiro é feito no local, e depois você vai ver aqui no meu celular que dá uma diferença de horário. Por quê? Olha só que interessante. É... Duas horas da manhã, é feito automaticamente o backup no meu WhatsApp, ok? O backup das conversas. Depois desse backup, depois que ele é feito, o celular, ele vai jogar esse arquivo, né? Que é o backup, né? Ele vai colocar ele na nuvem, que seria o Google Drive. Então, olha o tempo que demora. Aqui é quando é concluído, tá? Então, é feito o backup, duas e um, duas horas da manhã começa, e duas e um já terminou. Então, em um minuto, já fez o backup das conversas. Depois é feito o quê? Depois sobe para o Google Drive. Demorou uma hora e meia, né? Para subir esse arquivo. E o tamanho do arquivo é grande, tá? Tá 1 giga, 1.8 gigas, que acaba sendo muita coisa, né? Aqui embaixo, você tem outras informações. Então, vamos lá. Vamos lendo aqui de cima, tá? Aqui está falando, ó. Faça backup de suas mensagens e arquivos de mídia. Bruno, o que seriam arquivos de mídia? Foto, vídeo, áudio e outros tipos de arquivo de mídia no Google Drive. Você poderá restaurá-los quando reinstalar o WhatsApp. Suas mensagens também serão armazenadas no armazenamento interno do seu aparelho, que seria, no caso, esse local. Tá bom? Então, o que mais que eu tenho aqui? Aí eu tenho um botão, fazer backup. Se eu apertar nesse botão, vai executar o backup. Que seria o quê? Vai pegar todas as conversas, conversas individuais de grupo, vai compactar em um arquivo e depois esse arquivo vai ser, vai fazer uma cópia desse arquivo e essa cópia vai colocar no armazenamento do Google Drive. Bruno, eu posso colocar em outro, por exemplo, no OnDrive ou algum outro serviço de armazenamento em nuvem? Não dá. O WhatsApp, ele só deixa fazer o armazenamento em nuvem pelo Google Drive. Mas então, vamos lá. Bruno, qual é a vantagem, você pode me perguntar, qual é a vantagem de eu fazer o backup aqui tanto no local quanto na nuvem? Qual que é a vantagem? A vantagem principal é o quê? Quando você faz o backup, como eu disse, você faz a compactação das suas conversas. Então, você salva as suas conversas. E num momento futuro, quando você mudar de celular ou reinstalar o WhatsApp, tem como você restaurar todas essas conversas. Então, ao longo do tempo, dos meses, dos dias, a gente vai conversando com os nossos familiares e vai conversando no grupo. E aí, a gente pode ser que converse coisas importantes que a gente não quer perder. nesse momento que o backup entra para ajudar nesse aspecto, porque ele vai pegar essas conversas e salvar em um local seguro. Se você salvar, se você não salvar no Google Drive, o que vai acontecer? O backup, ele fica somente no celular. Aí, qual a vantagem disso? Qual é a desvantagem disso? se você perder o celular, você perde todas as conversas. Então, não é nada prático. O importante é você salvar no Google Drive. Tudo isso é feito, todo o backup é feito com um único propósito. Salvar no Google Drive. Por quê? Porque quando você migra, né, de um celular para o outro, você quer puxar todas as conversas. E aí, para puxar essas conversas, você usa exatamente o backup, né, do Google Drive. tá bom? Então, vamos lá. Vamos subindo a tela aqui para a gente conhecer mais. Aqui ele te dá uma opção, backup criptografado de ponta a ponta. No meu, está desativado. Você pode apertar aqui em cima e aqui ele te fala mais sobre o que está acontecendo. O backup protegido com a criptografia de ponta a ponta está desativado no meu celular. Aqui está falando, enquanto essa opção estiver ativada, seu backup será protegido com a criptografia de ponta a ponta antes de ser carregado no Google Drive. Ninguém, nem mesmo Google ou WhatsApp poderá acessá-lo. Seu backup atual no Google Drive tem 1.8 gigas, incluindo 1.6 de arquivos de mídia. Então, basicamente, o que está mais pesando são os arquivos de mídia, né? E aqui você tem a opção de ativar, caso você queira ativar. O meu por padrão veio desativado, eu vou deixar assim mesmo. Inclusive, essa opção aqui, fazer a criptografia do backup é um recurso novo. Antigamente não tinha isso aqui. É por isso que o meu está desativado. Tá bom? Agora, eu não sei quando você instala o WhatsApp hoje em dia, cria uma conta hoje em dia, se ele vem por padrão ativado. Eu não sei. Tá bom? Mas vamos lá. O que mais que eu tenho aqui? eu tenho configurações do Google Drive. Isso aqui é algo importante, tá? Isso aqui é algo importante. Por quê? Porque é nessa aqui, é nessas configurações aqui que a gente vai mexer. Tá bom? Então, aqui você tem algumas opções. Aqui a primeira é fazer backup onde? No Google Drive e aí ele te pergunta quando, né? Com que frequência? Quando você aperta nessa opção, aqui ele te dá algumas opções. Nunca, se tiver marcado nunca, nunca vai fazer o backup do Google Drive, das suas conversas do Google Drive. A segunda opção é somente quando eu apertar naquele botãozinho do fazer backup. A terceira opção é diariamente, que é o que eu recomendo. Então, todo dia, né? Porque ao longo do dia você conversa com várias pessoas. Todo dia vai pegar, vai fazer a compactação das conversas e salvar na nuvem. tem também a opção semanalmente e tem a opção mensalmente. Tá bom? Então, são essas opções. Eu recomendo deixar em diariamente e provavelmente o seu já está em diariamente também. Tá? Aqui mais embaixo é qual conta do Google que vai salvar. Você vai apertar aqui em cima e vão aparecer algumas opções caso você tenha mais de uma conta do Google. Então, o meu está aparecendo vários. Eu tenho vários e-mails do Google, né? Eu tenho Bruno.rod, eu tenho SimplificandoCelular, Bruno Rodrigues Siqueira, Bruno Rodrigues Siqueira, Bruno R. Siqueira 77, a gente criou aqui na aula. Enfim, eu tenho várias contas Google. Pode ser que você tenha somente uma e vai aparecer aqui somente duas opções. A sua conta e embaixo escrito adicionar conta. Pode ser que no seu caso tenha somente duas opções. Uma que vai estar marcada que é a sua conta e outra escrito adicionar conta. Caso você não tenha nenhuma conta Google, que é muito pouco provável, aí você aperta em adicionar conta. Então, você adiciona, você cria uma nova conta. Tá bom? Então, eu vou apertar aqui em cancelar. Você vai marcar qual é a conta que vai salvar. Então, nessa opção aqui de baixo, você aperta e seleciona em qual conta do Google que vai fazer o backup. Bruno, isso é importante? É muito importante você saber qual é a conta do Google que está salvando as suas conversas. Por quê? Porque depois, quando você for fazer a restauração desse backup, né, quando você for resgatar essas conversas, você tem que saber qual é a conta Google que vai fazer a restauração. Aqui eu tenho, embaixo da conta Google eu tenho fazer backup via. Essa aqui também é uma opção importante. Você vai apertar aqui em cima e vai deixar somente o Wi-Fi. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deixa somente no Wi-Fi. Bruno, por que eu não posso deixar aqui embaixo? Porque esse celular aqui, seria os dados móveis e fazer backup de 1 giga, 2 gigas em dados móveis vai acabar com seus dados móveis em um dia, né? O que você teria ali um mês inteiro para usar vai gastar em um dia. Então, por isso que eu recomendo você deixar somente no Wi-Fi, tá? Essas configurações aqui, diariamente, somente no Wi-Fi, ela já vem pré-configurada, né? É pré-configurado isso. Eu só estou te mostrando aqui caso o seu esteja diferente. tá? Então, em fazer backup no Google Drive você aperta em diariamente, ok? E aqui embaixo, conta Google, você marca qual a conta Google que vai fazer o backup e aqui embaixo, mais embaixo, fazer backup via Wi-Fi. Ok? E aqui, por último, por fim, você tem incluir vídeos. O que seria isso aqui? Quando vai fazer o backup, o backup ele é feito do que? áudios e imagens. Quando você aperta nessa opção aqui para incluir vídeo, pode ser que o seu backup fica muito grande. E esse é um problema, tá? O backup ficar muito grande. Por alguns motivos. O primeiro motivo é que quando é feito o backup, lembra que ele é feito localmente. Então, ele vai consumir o armazenamento interno do celular. Então, se você incluir o vídeo, o backup ele vai ficar muito maior. E segundo motivo, o segundo problema de incluir os vídeos, é porque ele é feito o backup no Google Drive. O Google Drive, ele te dá um acesso a 15 gigas gratuitamente de armazenamento em nuvem. Então, você só pode utilizar 15 gigas gratuitamente. Então, só explicando bem rapidamente aqui como que seria esse armazenamento do Google Drive, né? Esse serviço de armazenamento em nuvem, é como se fosse um pendrive. Então, eu tenho um pendrive aqui, ó. É como se fosse um pendrive, só que na nuvem. Então, é um pendrive que eu preciso da internet para poder acessar. Então, ele não fica aqui comigo, né? Eu podendo pegar, eu só consigo acessar o Google Drive através da internet. Então, é como se fosse um serviço de armazenamento, é um serviço de armazenamento, só que em nuvem. Então, eu preciso de acessar através da internet. E quando fala assim em nuvem, né? Que fica flutuando na nuvem, é um servidor que fica em algum local do mundo e esse servidor você armazena dentro dele. São servidores do Google mega seguros, ultramente, ultra seguros. Então, você pode ficar despreocupado. E os próprios servidores, olha que curioso, os próprios servidores do Google tem backup. Então, quando você aperta aqui para fazer o backup e é feito no Google Drive, o próprio Google pega esse arquivo, ele mesmo, faz uma cópia e armazena em um servidor em algum local do mundo e uma outra cópia em outro servidor em outro local do mundo. Porque vai que acontece uma tragédia, vai que cai um meteoro em cima do servidor e destrói tudo. Então, o próprio servidor do Google tem um backup também, caso, é para você não perder. Então, a chance de você perder um arquivo aqui, por exemplo, no Google Drive, é caso aconteça, por exemplo, vamos supor que acontece uma guerra nuclear e cai bomba em cima de todos os servidores do Google. Aí sim, mas aí não vai ser um problema só para o seu backup de conversa, não, vai ser um problema generalizado, porque os armazenamentos dos servidores do Google armazenam muitas coisas, não só as conversas do WhatsApp. Mas, ou houve uma... uma... Eu lembro que eu vi uma matéria uma vez que o Sol frequentemente ele solta como se fosse umas bolhas de energia, né? Como se fosse não uns raios solares naturais, é como se fosse uma bolha de energia. E essa bolha de energia, se ela atingir a Terra, se ela for muito forte, pode causar um pane em todos os dispositivos eletrônicos que estiverem ligados naquele momento. Então, pode ser que aconteça isso e aí sim, vai pegar o mundo inteiro, vai destruir todos os servidores. Mas são casos muito, muito específicos e muito raros de acontecer, né? Então, não tem problema, tá bom? Você pode armazenar sem medo de perder esses arquivos, tá bom? Mas vamos lá, então. Explicado toda essa questão, então, backup do WhatsApp, explicado aqui a configuração, então agora a gente vai para uma segunda etapa, então, que é exatamente fazer o backup, tá bom? Alguns celulares aí de vocês, quando você acessa essa tela, né? Quando você acessa essa primeira tela, ele vai aparecer algumas informações. Caso você não tenha configurado ainda, né? O seu backup, você vai ter que pré-configurar o backup. Então, vão ter algumas informações para você apertar a hora que vai fazer o backup e algumas outras informações. Depois que você faz essa pré-configuração, aí o seu WhatsApp vai ficar parecido com o meu. Aqui, ó. Mostrando quando foi o último backup e algumas outras opções aqui embaixo. Beleza, Bruno? O meu tá igual o seu. Então, como que faz o backup? O backup, ele é feito automaticamente. Depois que você configura o backup, ele é feito automaticamente e você não precisa se preocupar mais. O meu, no caso, ele ficou definido duas horas da manhã. Então, duas horas da manhã, o WhatsApp, ele é pausado e é feito o backup de todas as conversas e depois automaticamente também pega esses arquivos e salvam na nuvem, que seria no Google Drive. Então, o meu aqui demorou uma hora e trinta e dois minutos para poder finalizar esse backup. E aí, então, você não precisa ficar entrando aqui e apertando em fazer backup. Claro que se você tiver selecionado essa opção aqui, fazer backup, somente quando eu apertar em fazer backup, aí você precisa vir aqui toda vez e apertar em fazer backup. Por isso que eu recomendo você deixar essa opção aqui em fazer backup diariamente. Por quê? O backup é feito automaticamente duas horas da manhã, depois já emenda para fazer o backup no Google Drive. Mas beleza, Bruno, então, o meu backup já está sendo feito, tudo certo no meu caso. Como que eu faço então para restaurar o meu backup? É aí que entra a conta Google que eu estava explicando. Então, a conta Google, é importante você saber a conta Google que vai salvar o seu backup porque é através dela que você vai conseguir restaurar. Então, vamos imaginar a seguinte situação, né? Imagina que eu comprei um celular novo e eu quero, nesse celular novo, resgatar as conversas do WhatsApp. Qual é o procedimento? O procedimento é exatamente esse. Então, presta muita atenção. Não dá para eu mostrar agora porque eu não tenho um celular novo aqui para mostrar como exemplo, né? Mas qual é o procedimento? muita atenção. Quando você vai, quando você tem um celular novo, você vai instalar o WhatsApp ali do zero, né? Então, você acabou de comprar o celular. Você comprou o celular e você foi lá e tirou ele da caixa, né? Celular novinho. E aí, você ligou o celular pela primeira vez, tem que fazer uma pré-configuração no celular e aí, depois, você vai instalar os aplicativos que você usa. E numa dessas, você vai acabar instalando também o WhatsApp, se não já vier pré-instalado. Aí, quando você instala o WhatsApp no seu celular, você vai colocar, você vai fazer o login na sua conta. Então, você vai colocar o seu número de telefone, vai receber um código SMS, vai ativar o seu WhatsApp e depois, se você tiver colocado confirmação em duas etapas, aí, você vai colocar a senha em segunda etapa e pronto. O seu celular vai ter aberto. Só que aí, está o problema. Aí, está o problema. Quando, depois dessa etapa, depois dessa etapa, que você coloca a confirmação em duas etapas, o seu celular, o seu WhatsApp, ele vai fazer uma análise se tem algum backup disponível. Se tiver, ele vai te mostrar na tela. Encontramos um backup das suas conversas. Você quer restaurar? E aí, você aperta em OK, restaurar. E aí, vai fazer o quê? Vai puxar do Google Drive todos os arquivos, todas as fotos e todos os as conversas que você já conversou no WhatsApp. Então, vai resgatar o backup. E aí, vai abrir não só as conversas, como grupos também. Tudo que você conversou nos grupos. E aí, faz a restauração dessas conversas. Então, mas como que isso é feito? Como que o celular sabe que tem um backup disponível para restaurar as conversas? por dois motivos. O primeiro é pelo número de telefone. Ele faz a análise do número de telefone. E segundo, ele vai fazer uma análise da conta do Google que está aberta no celular naquele momento. Então, por isso que é muito importante antes, antes de você instalar o WhatsApp no seu celular novo, o que você tem que fazer? Você tem que instalar o Google Drive. o Google Drive dá a conta Google. Aí, você vai fazer o login no Google Drive com a mesma conta do Google que você tinha feito o backup. Essa mesma conta aqui. Aqui não deixa mudar porque está fazendo agora. Então, está fazendo o backup. Por isso que não dá para mudar. Mas, aqui, no conta do Google está fazendo o backup nessa conta. então, é esta mesma conta que no celular novo eu preciso adicionar. Então, esse é o procedimento. No celular novo, você coloca essa mesma conta Google que é o e-mail mais a senha, abre o Google Drive, se certifique de que lá no Google Drive está com a mesma conta, aí, estando tudo certinho, aí sim, você pula para o WhatsApp. Aí, você instala o WhatsApp, você coloca seu número de telefone, faz o processo de autenticação e aí vai aparecer a mensagem que você tem conversas para restaurar. E se você quer restaurar essas conversas, aí você confirma e aí vai restaurar. Por que o celular encontra essas conversas? Porque ele faz uma análise. Ele faz a seguinte análise, o WhatsApp. Ele fala, hum, nesse celular, a conta Google que está nesse celular é essa aqui. o WhatsApp, ele identifica qual é a conta Google que está no celular. E aí, ele verifica, para essa conta Google existe um backup para esse número que você colocou? Sim. Então, o aviso é dado, falando que tem um backup para você restaurar. Né? Então, isso, para você restaurar, você precisa fazer isso. e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto